Olá, povo lindo de Deus. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Você não pode falar nada que você está julgando, está pregando ódio. Já falei muito isso, né? Você não pode falar nada que as pessoas não querem ouvir a verdade. Eu disse isso muitas vezes. Profeta de verdade, homem e mulher de verdade, que servem a Deus de verdade, aponta o dedo na cara do pecado e do pecador e diz, deixem o pecado, deixem a tua miséria, deixem a tua falsidade, se convertam. Natan apontou o dedo na cara de Davi, Jeremias apontou o dedo na cara de todos daquela época, João Batista apontou o dedo na cara de Herodes, Elias apontou o dedo na cara de Jezabel e de Acabe, Eliseu continuou o trabalho. Hoje em dia, é uma hipocrisia que os profetas de hoje em dia só dão documento, chave, carro e casa. E casamento, né? Que é uma taradeza dos infernos dentro das igrejas. Vai casar, irmã. Buscai a Deus e a sua justiça que tudo será acrescentado na sua vida. Se você não mudar suas atitudes e se converter do teu pecado, você nunca vai ver a glória de Deus na sua vida. E profeta de verdade aponta o dedo na sua cara e diz, te converta do teu pecado. Porque é chegado o reino de Deus e o inferno está esperando. O inferno foi feito para quem é sujo, mentiroso, pecador, homossexuais, lascivos, imorais, adúlteros, bebos, ladrões. Homossexuais, homossexuais, homossexuais. E por que eu falo tanto em homossexuais? Porque eu era um homossexual. Eu era um travesti e um gay. Além de tudo de ruim que eu fazia, eu ainda era gay. Me deitava com todo tipo de pessoas. Jesus me libertou. E uma mulher de Deus apontou o dedo na minha cara e disse, você é homem, Deus te fez homem. E hoje eu sou um homem de Deus, porque ela disse a verdade. Uma mulher de Deus olhou na minha cara e disse, você é um homem. Deus te fez homem. Mude sua vida. Você entendeu bem? Agora hoje em dia não pode falar a verdade que é discurso de ódio. Mi, 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 não me julgueis. Me deixe em paz, pregue o amor. Deixe de ser hipócrita. E largue o seu pecado. Obrigado.